Começou no último dia 11 e segue até o dia 20 de novembro a edição natal da Feira de Artesanato de Teresópolis Artes Manuais. Eu converso agora com a Secretária de Cultura, Cléo Jordão. Secretária, fala pra gente um pouco sobre a feira e onde ela está acontecendo. A feira é um sonho da Secretaria de Cultura, onde nós começamos a fazer um cadastro somente de julho. Até agora nós cadastramos 370 artesãos da nossa cidade e essa feira de Natal acontece no espaço, no Salão Nobre da Igreja de Santo Antônio. Eu gostaria de agradecer o apoio do padre Jorge e de toda a igreja para a realização desse sonho. Nosso objetivo é ao longo do ano que vem também realizar algumas feiras temáticas para a gente mobilizar toda a classe artística, a economia solidária do nosso município. Esse sonho foi um sonho da primeira dama, da Paula, quando a gente em agosto levou parte desses artesãos para visitar a mega artesanal. Então com o apoio do nosso prefeito, da primeira dama, nós conseguimos realizar essa feira, essa linda feira. A feira abre às 10 horas e vai até às 17 horas. Tem produtos belíssimos e é uma feira de alta qualidade. Ótimo, secretário. Muito obrigada pela informação. Hélene Quintanilha para o Minuto Teresópolis.